Luluzinha, o amigão do peito Oi, Estela! O que você fez a manhã toda? Fiquei escrevendo uma carta pro Papai Noel. Pedi uma boneca, um carrinho de boneca, uma casinha de boneca, roupas de boneca e... Puxa! Não sei como você gosta dessas coisas. Eu pedi uma bicicleta, uma bola de futebol, uma flecha, um trem e... E você acha que ele vai trazer tudo isso? Claro que vai! Ele é meu amigão do peito, sua boba! Sempre mentindo, hein, Albun? Você não aprende mesmo! Mentindo seu nariz! Ele me conhece muito bem, viu? Sabe meu nome, endereço e tudo mais. Papai Noel e eu somos carne e unha! Até parece! Eu queria só ver o encontro de vocês dois. Pois ia ser uma festa, viu? Ah, é? Então prove! Mas provar como? Ele está lá na loja, tem tudo hoje. Hã? Está mesmo? Está! É só a gente ir lá pra você provar tudo o que me disse. Mas, Estela, eu não posso ir tão longe sem pedir pra mamãe. Pode deixar que eu peça. Dona Nenê, a senhora deixa o Alvinho ir comigo até a loja tem tudo? A gente volta logo. Deixo. Mas cuidado pra atravessar a rua, hein? Então vamos, Alvinho. Primeiro eu tenho que me arrumar, né? Nada disso. Você está muito bem assim. Mas não vá abrir a boca antes dele, hein? Eu quero que ele reconheça você. Xiii! A loja está lotada, não? Será que vai dar pra chegar perto dele? Vai sim. Eu empurro você. Nem tanto, né, Estela? Mas você não anda? Não é nada bonito passar na frente dos outros assim. Pare de reclamar, senão eu conto pra todo mundo que você é um papudo. Não sou isso, não. Então prove, ué. Isso está cheio demais. Vamos embora daqui. Não, daqui a pouco vai ser a sua vez. Pronto. Depois da glória é você. Mas não diga nada, hein? E uma boneca com uma casinha e armário cheio de roupas e... Escute, menininha. Faz dez minutos que você está falando comigo. Mas eu só li a metade da lista. Então escreva o resto numa carta. Está na hora do meu almoço. Vá, Alvinho. Oi, Papai Noel. Sinto muito, filho. Depois do almoço eu falo com você. Amigão do peito, hein? Chamou você de filho e nem deu bola. É que ele estava com fome, né? Ah, bela desculpa, hein? Você é um papudo, Alvinho. Um contador de vontade. Papudo uma ova. Ele não me reconheceu porque estava sem óculos, viu? Chega de papo, Alvinho. Tchau. Daqui a pouco todo mundo vai saber dessa história, viu? Amigo do Papai Noel. Sim. E agora estou perdido. Todo mundo vai dar risada de mim. Filho, você sabe onde eu posso encontrar uma boa comida caseira? Estou cansado de comer em bar. Bom, eu... Papai Noel? Claro que sei. Venha comigo para casa. Casa? Mas... São só dois quarteirões e a mamãe não vai ficar brava, não. Que gracinha. Será que eu não conheço você? Claro, meu nome é Alvinho. Só que o senhor me chamou de filho lá na loja, lembra? Bem, sabe o que é, Alvinho? Ele estava sem óculos. Ah, foi isso mesmo que eu disse para a Estela. E o Papai Noel nem deu bola para o Alvinho, sabe? Daí... Puxa, olha só, Estela. O Papai Noel está indo para a casa do Alvinho. Ei, esperem. Depois nós conversamos, tá? Agora eu vou almoçar com o meu amigão aqui, o Alvinho. Você queria dizer alguma coisa, Estela? Eu vou almoçar com o meu amigão aqui, o Alvinho. E aí E aí E aí